Fala galera do Youtube, beleza? Aqui é o Alberto. Pessoal, vamos voltar aqui com o episódio 5. Saga e Hellblade Senua Saga em ultrawide 21x9, é isso aí. Se puderem deixar um like aí no vídeo, compartilhar o vídeo também e se inscrever no canal pra ajudar. Eu agradeço. Valeu galera, vamos continuar aqui então. Eu tinha parado por aqui. Acho que a gente nem passou de episódio no caso no jogo. Mas eu parei pra poder ficar mais fácil a edição. Tinha dado uma olhada ali, mas não tem nada ali. Tem uma runa, mas parece que... Não sei se tem que dar a volta. Acho que isso nem é uma runa, se for... Porque não tem como chegar do outro lado ali. Tá. Vamos continuar pra cá então. Parece que tem dois caminhos. Pera aí, eu vim de onde? Tem um marrom ali. Tem um marrom ali. A gente ainda vai dar um pra cá. Ela vive com a sorceress, e, em descanso, ela morre com seu próprio irmão. Ela morre com um filho chamado Silphiotli. Depois de uma hora, ela envolve ele para a terra para Sigmund. Ele testa o garoto e encontra ele forte e medo. E então, eles vão tomar sua vingança contra o King Sigir. A sorte não está no seu lado. Eles são capturados e Sigir tem os mortos. Eu acho que agora é para cá. Espera aí, a gente veio daqui, né? É, isso mesmo. Então é para cá mesmo. Ahnão... 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 As Sigmund and Sinfiotli Are being buried alive Sigmund's sister Throws an armful of straw Into the grave mound Hidden in the straw Is Sigmund's sword The gift of Odin They cut their way Out of the grave mound And set fire to Sigir's hall The king burns to death Sigmund calls to his sister To come out So that she may live And be honored She does come out But only to tell him the truth That she had slept with him Her brother To beget a strong avenger I am not fit to live She says And walks back into the fire Strike vengeance from your heart Sinema As there is always a heavy price to pay Oh, this is true Oh, this is true Okay, we're here Okay, we're here Okay, we're here 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 O que é isso? Sigmund, a great warrior I need this sword It's important Can you help me? The sword appears whole But it is an illusion It shattered into shards long ago It is said A great warrior can reforge grab By answering the trials Of Odin, one for each shard The roots of the tree of death Will take you to new lands Where you will face the trials Go to the shards Go to the shards What's the shard? Find it The metal runes don't It's in front of you Find it The metal The runes You need that sword Go to the shards Where is it? There it is Focus 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 Use your eyes Look Get closer What can you see? A king in the north Forced the dwarves To make a sword That would never fail And never rust And that would slice Through iron and stone And bring victory To its bearer But the angry dwarves Cursed it It would be the death Of a man Every time it was drawn And It would be the death Of the king Let me tell you About the sword Tierving I don't recognise this place Where are we? Where is she? It feels wrong Where are we now? Burial mound It's so strange That we go to such lengths To bury death Something so very Ordinary Inevitable It's as if we conspire To hide death Because we have no answer For it But when it comes And forces itself Onto our friends Or loved ones Then comes the reckoning I can feel the dead In the air You can feel the dead Why didn't you do this? Turn back Why would you bring her here? Why would you do something One is going to not return The other is going to do this Why would you do something Because we have to deal with it The other is going to be dangerous You are going to be careful I would never risk her life He cares about it too much He loves her He does it It's not due to you with the group He loves her He loves her I love her Go in You have to go in Take the torch It's too dark Take it Take it This will help you Be careful Você tem que ser capaz de ver mais Quem está lá? Dillian, estou aqui Estou aqui para os testes Como quando nos conhecemos, lembra? Para bater, nada Estou indo para o caminho errado Dillian está chamando para você Você está aqui? Onde está ele? Parece que ele está indo mais longe Ah! Você perdeu ele? Você está indo errado Você perdeu os testes Você não sabe o que eles podem fazer Volte-se Ela tem que continuar indo Não é seguro aqui Ela tem que continuar indo Se você ir lá, ninguém pode te salvar É muito medo Eu tenho que continuar em frente E outra fala que eu tenho que voltar Você tem que continuar Você tem que usar sua mente Você tem que usar sua mente Onde você pode ir? Você está falando Fique! 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 Use sua mente Olha ele Ele desapareceu Eu consigo ouvir ele Eu tenho que ouvir ele Ele tem que ouvir ele Ele tem que ouvir ele Senua Você me lembra de uma história Que os Norte Os Norte Meus 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 É A Cisla Devemos A Cisla 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 Vocada A Cisla A Cisla A Cisla A Cisla Não vai A Cisla A Cisla Venju Eles foram própro A Cisla A Cisla A Cisla Ele vai te salvar. Find a voz. Find ele. Você não reconhece? Não se preocupe, você nunca vai encontrar. Ela não reconhece. Sim, você sabe onde você está. Escute seu voz, escute. Dillian, onde você está? Dillian, ela não pode ouvir. Tudo parece o mesmo? Parece o mesmo. A voz está para cá. Não é ele. Nós dissemos. Nós dissemos que era uma ferramenta. Essa voz não parece como Dillian. O que está acontecendo? Quiet! Ele quer me encontrar ele. Eu estou perdendo sem ele. Não, não é Dillian. Isso parece como Dillian. O que está lá? O que está lá? O que está lá? O que está lá? Como você está em? Como ela está em? Essa voz não é Dillian. Não é Dillian. Ela não tem ideia. Você está entregar para! O que está lá? Você está em? Não está em... Escolha a limpação. Escolha a limpação. Escolha a limpação. Não se veja a limpação. Escolha a limpação. O que vai te ver? Ela não tem ideia. Vamos ao redor, você está caindo. Você acha que essa voz é Dillian? É uma traga. Você foi bem a ver. Tudo bem. Tudo bem. Algo diferente. Se procurar. O que é? O que é diferente? Tem uma clave. Olha. Deixe ela pensar. Não. Não. Ela só precisa pensar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ela precisa de nós para ajudar ela. O que você vai fazer quando a torta vai sair? Você vai caminando até que se esconde. E depois você vai salvar. Você não vai salvar. Mas não há nada que você vai fazer. Nada que você pode fazer. Nada. 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 Não há nada. Eu não sei. Não há nada. Tentei seguir a voz dele. Mas... Não há nada. Tinha essa cadeira aqui, e parece que é para cá Nossa, vou dar uma frição, porque ela não corre Caramba, cara, chequei isso Hervor disguises herself as a man To join a band of warriors And soon becomes their leader When they come to the island where her father is buried Her men do not want to go ashore They say that evil haunts the island And that it is a worse place by day than other places are by night Fearless, she lands alone There are many grave mounds And all of them have ghostly flames burning over them She comes to the grave mound of her father After passing through these ghostly fires As though they were mist The flames I passed through were real enough Damn the Northmen to hell So Tem que acender essas tochas, então? Acho que onde está a tocha é onde eu já passei, né? Um espelho aqui, sei lá. Aqui é onde estava a runa, não é não? Caramba, cara. Que loucura esse negócio aqui. Eu acho que se eu demorar demais aqui para achar o objetivo, ela morre, sei lá. Eu tenho que cair pelo caminho iluminado. Deve ser então. Eu estou dando volta no mesmo lugar. Eu estou dando volta no mesmo. Espera aí, cara. Tem que voltar pelo caminho ao contrário. Olha que viagem. Mudou agora o cenário. Tem que clarear. Não. 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 O que é isso? O que é o lugar? O que é de mil anos? O que é que? Tinha que seguir os escudos, né galera? Tava fazendo errado. Tinha que seguir os escudos. Se você seguir pelo mesmo lado do escudo que estava à sua frente, você saia sempre no mesmo lugar. Você tinha que seguir o lado oposto daquele escudo. Eu acho que é isso. Não adianta, esse jogo é para confundir a cabeça do jogador, não tem como. Acho que o cara joga isso aqui de primeira e joga tudo certinho. É porque o cara não tem uma mente muito normal não. É que nem isso aqui é que nem um teste psicológico. É para bagunçar a cabeça mesmo da pessoa. Eu posso ver a escudo em seus olhos, filho. Eu encontrei um garoto. Um garoto? Não. Ele disse que poderia me ajudar. Ele disse que poderia ser normal. Normal? Sim. O garoto vai salvar você. Ninguém pode. Quando eles veem a arroz! Não, não! Não, não! Você está indo no lugar. Não. Você não vai derrubar a... Come, child. Take my hand. Come. I am leaving. I am leaving. You cannot escape the darkness. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands! Ok. Um fragmento resolvido. Nossa, é bem. E esse foi só um fragmento. Uma talento de cada outro lado aqui. Ah, é bem. É bem. Você não pode me enxergar lá. Eu tenho que dar aquela volta. Ela não tem energia. Ela não tem energia. Eu quero te contar uma história sobre um deus Um deus do norte chamado Baldur, o segundo sonho de Odin, ele foi maravilhoso, bom e juiz Ele foi sincero de fichur, ele falou palavras bonitas, ele deu juízes bonitas A luz brilhou de ele, apenas coisas boas foram contadas de ele, mas ele foi o primeiro deus a morrer Ele foi o primeiro deus, ele foi o primeiro deus, ele foi o primeiro deus E aí Ele foi o segundo e foi o segundo e foi o primeiro deus O que é isso? É o mesmo cenário né galera, o jogo é bonito e tal, mas é o mesmo cenário sempre, fica alterando algumas coisas, mas basicamente é o mesmo cenário. O que é que você tem? O que é que você tem? Não esquece! Você pode me sentir. Você precisa de rumas para encontrar. Você precisa de Dilian. Você precisa de Dilian. Ele está esperando por você. Ele sempre disse que ele estava perto. Ele... Ele está perto. Como se o jogo... Abre a porta. Está deslizada. Procure mais. Ela vai. Ela vai. Ela vai. Parece que apareceu aqui. Olha. Estava super. Estava super. Ficou agora. Estava super. Estava super. Ficou aberral. Terça super. Oh, acho que tem que ir. 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 Senu explored new paths into the unknown. Oh, acho que tem que ir. Oh, acho que tem que ir. Do you remember meeting him beneath the tree? He was kind to her. Do you remember how he made you feel? The Northmen tell this story about the death of Baldr. It begins with dark dreams. Night after night, Baldr dreams of his own death. And the gods fear for his life. So Baldr's mother makes everything in the world. Fire, water, iron, stone, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness. Here's the shadow here. Here's the shadow here. In the box. Here's the shadow here. Here's the shadow here. Here's the shadow here. There's a shadow here. It's got a shadow here. You've got it. Why isn't he here? He's gone. He's in the dark world. He's gone to the dark world. You're in the wrong world. I think you have a point here. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí. O que é isso? O que é isso? Eu não me perguntou. O que é isso? Eu pensei que era muito jovem. Oh, meu amor. O que é isso? Ah, agora foi. Eu tinha que ter rebentado do outro lado. Acho que eu tenho que voltar agora. Lembre-se, Dillian. Você lembra-se... Você lembra-se... Você lembra o seu voz de fear? Eu tenho que virar a noite de novo. Ele vai estar aberto. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se dá pra abrir por aqui. Não. Acho que é isso mesmo. Agora eu tenho que voltar à noite de novo. Ali não abriu, né? Acho que não vai empurrar aquela porta ali. Não, estou trancado. Ele te salvou. Ele te ama. Ele te ama. Ele não é tão forte. É isso mesmo. Porque as portas não dá pra te trancar, não. Você, Roca. Você matou. Agora eu consigo entrar. Acho que agora eu consigo entrar. Acho que agora eu consigo entrar. É isso mesmo. É isso mesmo. Você tinha o nome. Onde você está fazendo isso? Ele está lá. Ele está lá. No início você tem um pouco de dificuldade com o game, mas passando o tempo você vai pegando a mãe. Você vai acostumá-la. Ela deveria ter ouvido aqui. Por que ela não... Ele está tendo um pouco de dificuldade. Ele está tendo um pouco de dificuldade. Ele está tendo um pouco de dificuldade. Ele está tendo um pouco, Huth, ali. Ele está lá. Ele perguntou-se por que ele não foi tomando o valor. Huth diz-se. Eu não posso ver onde está Balder. E mesmo que eu pudesse ver ele, eu não tenho a arma. Ele respondeu. Aqui é uma Wanda. Eu vou te dizer onde ele está. E o Hurt põe o mistletoe no Balder. Ele põe por ele. E para todo o horror, Balder é morto. E por isso, Hurt é morto. O que acontece na mitologia mesmo. Se for, Interessante. Pessoal, vou dar uma pausa nesse vídeo aqui. Estou pausando assim para ficar mais fácil na hora de editar o vídeo ficar bacana. Beleza? Se está gostando aí pessoal, compartilha, curte, se inscreve no canal aí. Para dar aquela força. E vamos estar fazendo mais séries em ultrawide. Daqui a pouco a gente continua com o próximo episódio. Beleza? Valeu pessoal, obrigado e até mais.